E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para a rodada número 24 do Campeonato Brasileiro, beleza? Nós temos aí vários confrontos interessantes para se analisar e apostar e antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Vamos lá então, nós temos aqui o Botafogo enfrentando o Flamengo pela primeira partida junto com o Santos e Palmeiras também no mesmo horário, clássico, carioca e o que a gente pode esperar dessa partida? Bom, o Botafogo com o Eduardo Barroca vai enfrentar o Flamengo do Rogério Senna, o Rogério Senna vem de uma eliminação aí na Libertadores e o elenco quase completo para essa partida, somente o Thiago Maia ali que está no departamento médico De resto, todos os titulares à disposição e o Gabigol que não vai para o jogo também, é dúvida, não sei o que foi que deu com o Gabigol aqui, que ele não está entre os relacionados Está entre os relacionados, mas não vai para o time titular, é isso mesmo Enquanto que do lado do Botafogo, o Botafogo tem alguns desfalques, o Gatito Fernandes e entre outros jogadores, o Canu também está suspenso, entre outros jogadores Então, o que a gente pode esperar? Vitória do Flamengo, até porque precisa dar uma resposta para a torcida, né? A cotação que o mercado está oferecendo para a gente é o menos um, então acredito que essa linha esteja quase justa, né? Tem um certo valor aí, esse menos um ao de dois, eu acredito que o Flamengo possa vencer por um ou por dois gols de diferença Lá na 8, o Beto está pagando dois ao menos um, acho interessante No jogo do Santos contra o Palmeiras e aí nesse outro clássico, né? Dessa vez o clássico paulista Nós temos duas equipes que continuam na Libertadores, né? Continuam passando de fase, dois times paulistas que estão em alta O Santos, apesar de todas as dificuldades, é surto de Covid, é um elenco que não é tão interessante assim Mas com a boa fase de alguns jogadores, consegue avançar, né? No Campeonato Brasileiro e também na Libertadores Para esse jogo, né? Nós temos um Santos enfrentando um Palmeiras muito desfalcado com caso de Covid Inclusive até o treinador, o Abel Ferreira, não vai comandar a equipe na beira do gramado Então são muitos desfalques que nós temos aqui dentro dos titulares Vou citar aqui alguns Patrick de Paula, nós temos o Felipe Melo, já não joga há um certo tempo Mas o Luiz Adriano também não joga O treinador, nós temos o Gustavo Gomes, o Gustavo Scarpa, o Gabriel Menino, entre outros Então, o time do Palmeiras tem sim elenco para poder repor, tem algumas peças interessantes Inclusive, eu gosto muito desse time que vai entrar aqui Só temos a Zaga que está muito mexida, né? De resto, é um time bom ainda E para esse confronto, o que a gente pode esperar é um confronto bem equilibrado, né? Deixa eu puxar aqui minha tabela de precificação Eu coloquei o menos 0,25 Palmeiras e é o que o mercado está oferecendo para a gente Então, eu vou ficar de fora porque está justo, né? Eu acredito que possa ser uma grande tendência para empate Ou talvez até o Palmeiras conseguir vencer Porque o volume de jogo que o Palmeiras apresenta hoje é muito alto Então, eu acho que as peças que tem para repor E também o seu futebol que ele vem jogando É uma coisa que equilibra aí todos esses desfalques, beleza? No jogo do Bahia contra o Ceará Nós temos um duelo entre duas equipes nordestinas E nesse jogo aí, eu vejo um leve favoritismo do Bahia Que vai jogar dentro de casa, né? Apesar que o Ceará vende um bom resultado diante do Vasco Conseguiu fazer uma excelente partida Pegou o Vasco desfalcado Para esse jogo tem desfalque do Felipe Viseu, do Charles Wendel Oliveira Enquanto que do lado do Bahia O Bahia tem o desfalque ali de alguns reservas, né? Titulares, pelo que eu estou vendo aqui Não tem nenhum, é um time praticamente titular mesmo Esse time do Bahia E comparando time a time Eu vejo o time do Bahia melhor do que o time do Ceará A gente teve ali um episódio Onde o Bahia e o Ceará se enfrentaram na Copa do Nordeste Naquela situação, o Bahia foi muito mal O Ceará se sagrou campeão Mas o Bahia depois caiu de rendimento muito no Campeonato Brasileiro Mas vem voltando ali ao seu bom futebol Principalmente jogando dentro de casa Talvez uma coisa que pese, né? O desgaste físico em relação às partidas da Sul-Americana Então a gente precisa ficar atento aí Se o desgaste físico vai pesar ou não Para essa equipe do Bahia, beleza? No confronto do Fluminense e Atlético Paranaense Às 19h Eu vejo o favoritismo do Flusão Jogando dentro de casa O Fluminense tem alguns jogadores recuperados de Covid-19 Para essa partida E vai enfrentar um Atlético Paranaense Que foi eliminado ali na Libertadores Que fez partida de Libertadores E talvez venha para essa partida com desgaste físico também, né? O Atlético jogou contra o River Plate Perdeu a última Empatou em casa e perdeu fora de casa Enquanto que o Fluminense Teve mais tempo aí para poder descansar Então acredito que esse menos 0,25 a favor do Fluminense seja interessante Lá na Waited Bet nós temos uma odd de 2,07 Para esse mercado, para esse evento E eu vejo o valor, beleza? Minha sugestão de aposta aí No confronto do Coritiba contra o Red Bull Bragantino Nós temos um confronto interessante, equilibrado Só que duas equipes que estão na parte de baixo da tabela Na tabela de classificação ali Próxima zona de rebaixamento Coritiba numa situação um pouco mais complicada E nesse confronto aí eu vejo uma leve vantagem do Bragantino Se a gente puxa ali os últimos jogos do Bragantino O rendimento que ele teve Foi melhor do que o rendimento do time do Coritiba, né? Nas últimas 4 o Bragantino não perdeu Inclusive aplicou uma goleada no Bahia Enquanto que o Coritiba dos últimos 4 não venceu Então é isso Menos 0,25 Bragantino eu acho que é interessante Deixa eu ver como é que está a odd aqui 1,93 A 1,80 seria o justo 1,93 nós temos 13 tiques de valor ali pela minha precificação Beleza, galera? Então é minha sugestão de aposta aí também Passando agora para os jogos de domingo Nós temos Grêmio e Vasco se enfrentando O Grêmio é favorito para vencer essa partida Acredito que ele vença Só que essa odd está muito esticada, né? Como na última rodada também estava Menos 1,25 A partir do menos 1 eu passo a pegar Beleza, esse time do Vasco não está rendendo muita coisa Principalmente quando tem desfalque Para esse jogo não tem uma escalação ainda definitiva Então vamos ficar de olho aí Porque o Grêmio menos 1 pode ser uma aposta bem interessante No jogo do São Paulo Esporte São Paulo favorito para vencer Acredito que ele vença até por 2 gols de diferença Nós temos a linha no menos 1,5 Eu acho que o menos 1,25 é interessante para se trabalhar Menos 1,5 eu acho muito esticado Apesar de que o São Paulo está tendo um volume de jogo muito grande Está jogando muita bola E o Esporte é um time limitado Mas a gente precisa respeitar aí O campeonato brasileiro, um campeonato bem equilibrado E essas linhas esticadas às vezes não fazem sentido E por último no Domingão nós temos o Atlético Mineiro contra o Internacional E é impressionante essa cotação Duas equipes que há poucas rodadas atrás estavam brigando ali pela primeira posição do campeonato Hoje o Atlético Mineiro ainda está na segunda colocação Mas o Internacional caiu muito de rendimento E a gente olha a pontuação como é diferente 5 pontos de diferença E principalmente comparado ao São Paulo que tem um jogo a menos Tem 44 pontos ali na primeira colocação Hoje o Internacional não está jogando nada Perdeu o Codê Caiu de rendimento O Galo ainda continua naquele mesmo estilo de jogo que possui Então entra como franco favorito para essa partida Menos 0.75 ao 1.085 Eu acho até interessante essa cotação É uma sugestão de apostas que eu deixo para vocês Beleza? E por último na segunda-feira nós temos o Atlético Goianiense contra o Goiás Um clássico goiano Eu lembro que na partida de ida O Goiás ganhou E eu apostei a favor do Goiás O mercado ofereceu para a gente um handicap zero A favor do Goiás E eu acabei pegando aquela cotação Hoje jogando dentro de casa O Atlético Goianiense entra como favorito Com a linha no menos 0.75 Porque o Goiás naquele momento estava em uma fase boa E o Atlético Goianiense tinha caído um pouco de rendimento Hoje a situação é inversa O Atlético Goianiense caiu de rendimento Já não vence a 3 partidas Enquanto que o Goiás não vence a 3 partidas E o Atlético Goianiense não perde a 4 jogos São 1 vitória para o esporte 3 empates contra o Corinthians Flamengo e Internacional 3 equipes bem interessantes Então eu concordo com o favoritismo do Atlético Goianiense Só que essa linha eu acho que ela está bem esticada Menos 0.75 Se fosse o menos 0.25 Pendendo para o menos 0.05 eu pegaria Então é um jogo que eu vou tentar fazer no live Para tentar pegar alguma coisa a favor do Atlético Goianiense Porque essa hora está muito esticada Beleza? Então é isso Essas são minhas análises Se você gostou, discordou, concorda Deixa nos comentários É muito importante ouvir sua opinião também Para a gente debater aqui sobre esses confrontos Se você ainda não tem conta Na 8bet o link para se cadastrar está na descrição Se você ainda não participa do meu canal no Telegram O link vai estar aí na descrição também Lá no meu canal no Telegram Eu disponibilizo algumas entradas ao vivo Que vocês podem estar pegando Nas últimas duas Que eu voltei a fazer As duas já bateram Já fiz algumas configurações aqui no meu método de Overlimit E está sendo bem bacana Beleza? Link na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau